Inspiração pra molecada é a maior responsa É a maior responsabilidade Vou explicar a raridade É porque ele está preocupado com o hit do ano Quem que tá cantando? Quem é o DJ? Quem deixou de fazer? Quem que não fez? É que eu só tô preocupado, meu mano É que o parceiro ali tá devendo Se não pagar, tá tirando É o que ele está dizendo Mas o parceiro tem nem o que comer Pra que dever? É o que ele se pergunta, né filha da puta Porque nunca carregou nas costas o peso da labuta Nunca teve uma irmã tirada de puta Usa roupa curta, entende truta Esse é o preço da luta Sua vida é só revoada Suas mina pelada e quer saber de nada Nem vai mais na quebrada E o beijo na coroa Tá faltando uma cota Eita vida louca Cuidado que ela não volta É que a bala do capão é muito forte Então vai pro seu bairro Esquece de Deus e vai com a sorte A maconha que eles tanto fala Mas me faz pensar Quanto o mundo se preocupa Outros quer ver o bairro afundar Ai, ai Inspiração pra molecada